Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui trazendo mais uma novidade Novidade galera, que eu acho que você veio mais pelo título, né? Confesso, você veio pelo título porque você quer saber como é que pega os ovos verdes, não é mesmo? Então já lasca o like aí porque você vai gostar dessa informação, beleza? Galera, está aqui o meu Free Fire atualizou, né? Como você está vendo aí, eu já estou com a nova abertura aqui Então a gente já pode esperar mesmo essas duas skins aqui Agora eu não sei onde que ela virá Não sei se vai ser no Diamante Royale, se vai ser no Passe de Elite, alguma coisa assim Mas é provável que seja no Passe, normalmente as skins que aparecem aqui Nós que vão vir no Passe Vamos clicar em iniciar aqui, galera, então Muita gente está na dúvida sobre onde que acha os ovos verdes, cara Eu já pesquisei pra caramba, cara, rolei aqui a noite toda atrás Acabei de gravar mais dois vídeos aí pra galera aqui do canal E muita gente está querendo saber onde que eu vou achar esses ovos verdes, cara Porque aqui só fala isso aqui, 20 de abril, entre e reivindica o Coelho Astronauta 15 a 19 faça pré-revisto e obtém aqui o bichinho aqui A gente clica aqui, ele vem pra cá Aqui já é pra trocar os ovos Mas a gente clica aqui, ó, não tem informação nenhuma A respeito de onde que a gente encontra esses ovos, né? Agora você vem aqui em anúncio Tem aqui também, não tem nada dizendo Tá? Não tem nada Mas eu pesquisando muito aqui pela internet, pelo YouTube e tudo mais Achei um canal aqui do cara Eu vou deixar o link até na descrição Apesar dele não falar meu idioma Mas eu sei que ele vai gostar que eu dei aí os créditos pra ele Eu achei que ele postou uma imagem, cara E nessa imagem é da parte aqui, ó, de notícias que o nosso não tem Ele disse que era no servidor da Índia Pelo que eu pesquisei, é servidor da Índia Quando você entra aqui, ó Também aqui que nós temos aqui o desafio Eventos Páscoa Anúncio Né? E diário No dele, no lugar de anúncio aqui, seria news, seria notícias E aqui era pra ter uma informação Eu vou mostrar pra vocês a imagem Do print que eu tirei do vídeo dele Onde mostra isso aí Sobre onde que a gente vai encontrar os ovos verdes, beleza? Então, é aqui, ó Essa é a imagem que aparece lá Vou colocar aqui bem em cima aqui da minha imagem Aqui, pra vocês estarem vendo aqui Como é que funciona, como é que tá dele aqui, ó O que que tá de diferente? Tá vendo? O dele tem Deixa eu tirar aqui meu overlay aqui Ó O dele tem Ah, falta tirar aquele ali também Peraí, peraí, deixa eu tirar Cadê? Onde é que tá aquela minha imagem ali que tá piscando ali? Aqui, pronto Ó O dele Vou colocar aqui, ó Essa aqui é a minha, tá? Ó No news que é anúncio O dele tem mais opções aqui Que vocês estão vendo aí? Então nós temos aqui, ó Wonderland's Bunny Egg Exchange Que é sobre os ovos da Páscoa, né? Sobre o evento de Páscoa E aqui fala aqui, ó Olá, sobreviventes, né? Vamos ver aqui o que tá escrito aqui, ó Tá dizendo aqui, ó Nós apresentamos Os dois primeiros eventos do Homerland Que é o evento de Tudo da Páscoa, né? Primeiro Que é os ovos de coelho A busca pelos ovos de coelho E o segundo é registrar Login, né? Aqui, ó Haverá muitos prêmios para ganhar Confira os detalhes do evento abaixo, né? Esse é o que tá escrito aí nessa parte aí É ruim que não tem como colocar minha setinha ali Para mostrar para vocês, cara Como é que tá aquilo ali Tá Mas, pera aí Tá, deixa assim mesmo Então vamos continuar traduzindo aqui, galera É o que tá escrito ali, tá? Não tem como mostrar aqui para vocês A minha setinha para ir acompanhando, mas tá bom Vamos lá Então tá aqui, ó Boone Egg Exanger Que é troca de Troca do ovo de coelho Do ovo dos coelhinhos, né? Então, recolha três ovos de coelho Azul, vermelho e verde E os ovos podem ser trocados por prêmios, tá? Ou recompensas O prêmio superior, ou seja, o primeiro prêmio Top Prize Astronauta Bunnycast também Que é o traje de astronauta do coelho Ou o traje de coelho astronauta Que aquela é permanente, tá escrito Blue Blue Eggs will be available from 15 April Tá Os ovos de coelho azuis, né? Os ovos azuis estão válidos Desde 15 de abril a 22 de abril Will Spin Será gerado aleatoriamente no modo PVE, né? Que é o modo de batalha É o modo de batalha Red Eggs Que é os ovos vermelhos Os ovos vermelhos serão válidos de 15 de abril a 22 de abril Sobreviventes coletarão No caso, os jogadores coletarão A partir da morte dos seus oponentes na caixa de loot Na caixa de box dos seus inimigos Então quando você mata alguém Você recolhe o ovo vermelho, tá? Por exemplo, se eu matei alguém e não o recolhi Se você for lá e vai achar lá dentro do loot, tá? Do loot das pessoas mortas Então, o ovo vermelho E o ovo verde, que é o que todo mundo quer saber Green Eggs Somente serão válidos de 21 de abril a 22 Ou seja, só vai ter dois dias para você coletar ele Como? Aí ele fala aqui, ó Os ovos verdes estarão disponíveis, né? Aí tá aqui, ó É... Giant Depois de abril aqui Giant Green Eggs Will Be Upper Randomly Em modo Tá de batalha Tá, o que que é isso ali? É... Ovos verdes gigantes Aparecerão aleatoriamente no modo de batalha No modo normal Então vai aparecer aquele ovo gigante que tem no lobby Talvez vai aparecer dentro da partida, cara Tá? Aí ele fala aqui, ó É... Tá, tá, tá Survivors need to destroy your collection To smile, green eyes, in guide Quer dizer assim que A pessoa, no caso nós jogadores Vamos ter que destruir o ovo grande Ela tá coletando, tá? Ela tá coletando o ovo pequeno Dentro O ovo pequeno Então o ovinho verde vai estar dentro Dos ovos grandes Então a gente vai ter que metralhar ele Provavelmente Destruir ele Pra você pegar ele Isso no dia 21 Até o dia 22 De abril Tá? Aí fala mais ainda aqui, ó Não há ovos limitados Você pode coletar durante o jogo Quantos você quiser, né? Quantos você conseguir destruir Tá? Aí é que ele faz uma pergunta Will Be Abel Collect All Que é tipo assim É... Você será capaz de colecionar Coletar tudo? Então tá explicado aí, galera Pra galera que tava na dúvida De como que... E como que iria surgir isso Então é isso aí, galera É... Através dos ovos verdes Que vão aparecer No dia 21 E dia 22 Tá? Vão aparecer uns ovos verdes gigantes No mapa E a gente vai ter que destruir ele Ou seja Metralhar Bater nele Até ele abrir E você vai coletar O ovo verde Que vai estar lá dentro É dessa forma que você vai conseguir Tá? E o que que a gente vai ganhar Com o ovo verde? Aí é aqui, ó Nessa parte aqui da coleção Aqui que tem aqui, ó Troca de ovos Quando você tiver o ovo verde Seis ovos verdes Vão te dar a máscara Tá? Que é do coelho quadrado E se você juntar Quinze ovos azul E dez ovos vermelho E mais seis verdes Você vai conseguir É... A skin Da coelhinha astronauta Tá? Observador 1937 Bem, galera Então esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Tá sanado aí Com vocês a dúvida aí Eu também tava muito Em busca disso aí E até que enfim Achamos, né? Então, é isso aí Se você gostou do vídeo E gostou da informação Já deixa um like aí Se inscreve no nosso canal Pra acompanhar todas as notícias Valeu? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!